Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo com você, você comigo, vou te fazer uma pergunta e você já vai respondendo aqui nos comentários nesse momento. O que você acha de palavrões no meio das músicas sertanejas da atualidade? O que você acha? Você acha que é legal, não se importa ou você acha que está se perdendo, a galera do sertanejo está se perdendo, não tem necessidade, é desagradável? Já vai deixando sua opinião e vamos ver se no final do vídeo você vai manter sua opinião, vai piorar sua opinião ou de repente você até muda alguns pontos aí no seu conceito dessa questão de palavrão nas músicas. Eu até já fiz um vídeo aqui há mais de dois anos aqui no canal, mas esse assunto se torna bastante recorrente e também tem muita gente que não viu o vídeo antigo, tem gente que chegou de dois anos pra cá, chegou muita gente no canal. Vamos falar sobre isso. Quando começou, da história recente pra cá, esse negócio de palavrão, o que foi assustando a galera, foi quando Henrique Juliano colocou a porra nenhuma na música Liberdade Provisória. Na unha, disse que estava solteiro, estava solteiro, porra nenhuma. E aí a galera, uou, uou, meteu uma porra nenhuma e tal. Uma das coisas que a gente tem que entender é que tudo na vida tem que ter coerência, tudo tem que combinar, algumas coisas precisam ornar, né? E isso tem tudo na vida, o design natural das coisas, as coisas tem que ornar. Não fica legal o, sei lá, o amado Batista cantar uma música que fala, estava solteiro porra nenhuma, né? Só de você imaginar assim, o padre Marcelo Rossi falando, ah, estava solteiro porra nenhuma, não faz o menor sentido. Quando você pega dois caras jovens que já usam esse linguajar e tem um público que usa esse linguajar, faz sentido. Ainda mais, e essa parte que eu vou entrar até na questão de uma hipocrisia de geral, é o tipo de coisa que todo mundo fala, mas aí na hora que está na música, acha que, ai, que absurdo, né? O pessoal fala isso o tempo inteiro. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, na questão da palavra foda. Olha, hoje, 2023, é a coisa mais comum do mundo, eu virar e falar, eu sou foda, ou você é foda, hein? Ou fulano, ou aquele jogador de futebol, eu vou puxar saco pro meu Santos aqui, né? Cara, o Marcos Leonardo é foda. O Marcos Leonardo é foda no Santos. Já criou-se um senso que ninguém mais relaciona a palavra foda a algo obsceno. A não ser que você esteja falando de obscenidades. Mas hoje você vê a questão do foda, tipo, ou, fulano é foda, hein? Dependendo da entonação, você está elogiando ou você está criticando. Tipo, ou, pô, você é foda, hein, velho? Sério mesmo? Ah, você é foda. Quando a Pete, cantora de rock, gravou lá em 2009, se eu não me engano, a música que você me adora, que me acha foda, nessa época ainda tinha todo um tabu ali com essa questão. E eu lembro certinho que aí eu fiquei com essa música na cabeça, e eu estava um dia dentro de casa cantando ela, e comecei a cantar bem alto, né? Que você me adora, que me acha foda. Meu pai me repreendeu. Meu pai virou e falou, ô, ô, o que é isso aí? O que você está cantando aí? Eu falei, é uma música. Ele falou, essa música existe? Eu falei, existe, é uma música nova aí, né? Da Pete, a música feia, rapaz. Corta pra 10 anos depois, meu pai zoando, cantando essa música pra mim. E meu pai, meu pai todo engraçado, né? Você me adora, que me acha foda. Agora ele até esqueceu que aquilo... Você viu que a mentalidade vai mudando, de acordo com algumas palavras que vão fazendo mais sentido, porque as palavras vão fazendo parte do cotidiano das pessoas. É igualzinho a gente lembrar de quando as pessoas faziam uso do cigarro em locais que hoje são estritamente proibidos. Muito proibidos. Você não vê uma pessoa... Você não considera, não cogita a hipótese de uma pessoa fumar dentro de um ônibus. Quem é mais velho do que eu? Eu, por exemplo, tenho 31 anos. Eu não convivi com isso. Mas quem tem mais idade do que eu e viajou de ônibus aí, inícios dos anos 90, anos 80 pra trás aí, deixa nos comentários essa experiência, que se não era normal alguém fumar dentro de um ônibus. Eu não sei questão de avião, mas até suspeito que até em avião o pessoal podia fumar. Há um tempo atrás. Programa de TV. Eu não esqueço do Cazuza fumando na cara do Jô Soares. Acho que em 88, 89, não sei. Foi no teu show? Ah, foi lindo. Foi lindo porque ela... Nunca tinha visto ela nem nada, nem acompanhei. E era normal. Era normal. Com o tempo, começou-se a criar isso de que não podia fumar, era feio, era desagradável, era falta de educação em determinados locais. E começou aquele monte de plaquinha. Proibido fumar, proibido fumar. Hoje, tem muitos lugares que não precisa de plaquinha mais. As pessoas já sabem que não pode fumar. Você viu que foi criando... Você foi criando um senso aos poucos. Aos poucos. E foi ficando automático. É igual a palavra foda que antes... Ou... Olha esse palavreado aí, ó. Para de falar esse negócio de foda. Só que... Não foi usando ela no sentido obsceno. E foi ficando natural. Hoje, qualquer um fala... Ô, fulano é foda, hein, cara. Foda pra caramba. E ninguém pensa em algo obsceno. A gente volta. Hoje, nós estamos vendo muita gente... Querendo pagar de moralista na sociedade. Eu não gosto disso. Eu não gosto de gente que quer ser paladino da moral. Gente que fala seus palavrões no dia a dia. E depois quer ficar... Vigiando o vocabulário dos outros. Não acho isso massa. Mas eu concordo que... Há músicas... Para artistas... E para outros artistas. Tem que combinar. Tem que fazer sentido. Eu concordo com as pessoas que reclamam de palavrão... Nas músicas. Eu concordo quando está forçado. Eu concordo, sim. Que tem muita gente hoje... No Sertanejo Atual... Que coloca um palavrão... Só para... Só para forçar a barra. Só para pagar descoladão. Mete um foda-se ali. Não sei o que. Que tipo... Mano... Sabe? Eu não vou citar aqui. Vocês podem citar aí nos comentários. Mas... Eu fico ouvindo, sabe? O pessoal inventou uns foda-se. Aí você fala... Acabou de falar do negócio do foda e tal. Não tem problema. É a mesma coisa. O foda não tem problema. Agora, quando você percebe que é forçando a barra... Quando você percebe que a pessoa está... Colocou num trem que não... Não cabe. Não cabe. Tipo... Ficou sem sentido. Ficou incoerente aqui nessa parte. Forçou a barra. Você percebe isso. E está acontecendo bastante isso mesmo. O pessoal quer botar umas porras aí. Umas porra. Uns foda-se. E tal. Que não encaixa muito bem. Nisso aí... Isso... Ah, isso aí... Eu sou contra. Sou contra sim. Vou fazer o que quanto a isso? O máximo que eu posso fazer é não consumir. É não ouvir. E eu acho que as pessoas poderiam fazer isso também. E pra quem fica falando... Não, mas é feio. O sertanejo não tem que ter palavrão. Sertanejo... A gente tem que considerar as expressões. O negócio de falar porra nenhuma, por exemplo... A galera fala isso. A torta é direita. E a gente tem expressões assim... Que a gente não precisa levar no literal. Quando a gente fala porra nenhuma... Você não precisa levar no literal do porra nenhuma. Em 98... Quando o Sérgio Paulinho fez... Puta que páreo pisar no freio, Zé. Alguém tá pensando numa puta parindo? Não. É uma expressão. Aí você pensa assim... Ah, o Sérgio Paulinho quer uma dupla raiz. Olha aí. Lá nos 90 eles já faziam... Puta que páreo. Sacou? Às vezes as pessoas usam muito da hipocrisia. Uma coisa que a gente tem que observar também... É que... Eu acabei de falar a minha idade, né? Que eu tenho 31. A gente vai ficando velho. E a gente tem que entender... Que novas gerações estão surgindo. E essa galera... Vai ter um... Expressões diferentes. A nossa geração teve expressões diferentes... Dos nossos pais, nossos avós. E essa nova geração também vai ter. Tem muita coisa que a gente vai ter que aprender a filtrar... E falar assim... Cara, isso não é pra mim. E outras coisas... A gente vai entender que tem gente que tá consumindo. Aí... Cabe... A você... A mim... E outras pessoas... A também entender essa questão dessa mudança dessa geração. A questão do... Do bom senso dessa nova geração que tem ou não tem. Que tem pouco ou tem... Razoável. A gente tem que entender que... Tá tendo uma mudança de mentalidade... De uma galera que tá aceitando isso de maneira mais fácil. Como por exemplo... Eu não suporto... Isso aqui é uma opinião pessoal. Não sei a sua. Eu não suporto ouvir músicas que falam de sentada. Que falam, não sei o que, da sua raba. Que falam de... Galopa aí... Galopando, não sei o que. Eu não suporto... Kika... Kika e Kika aqui em mim. Kika lá no fulano, não sei. Não suporto. Acho desagradável. Não acho legal ouvir isso perto de outras pessoas. Isso sou eu. Não tô falando pra... Por exemplo, se tiver alguém aqui jovem que gosta de ouvir essas porcarias. Se o jovem aqui que tá assistindo gosta de ouvir essas porcarias. Não tem problema. Ouve aí, cara. Ouve que eu sou avó. Do seu lado. Não tem problema. De boa. Tô falando pra mim. Eu acho desagradável principalmente por isso. Principalmente quando a gente tá acompanhado. Que desagradável, né? Fingir que não tem nada acontecendo. Você tá com a sua avó, sua tia, sua mãe. Sua prima, sua irmã. Seu vô. Seu tio crente. E aí de repente começa com... E aí vem na sentada. E vem Kika aqui. Galopa em mim. Ha ha. E galopa. E roça, roça em mim. Não sei o quê. Eu acho desagradável. E não sei se isso me faz uma pessoa meio antiquada. Meio quadradão. É algo pessoal meu. Então. Em resumo. A questão desse vídeo. O palavrão. Às vezes a gente tem que mudar a questão de falar palavrão. A gente tem que falar expressões. Expressões do cotidiano. Há expressões que estão no nosso dia a dia. O artista. Sabe aquela música do Distante de Chororó que fala... Artista vai onde o povo está. Isso também dá pra levar na questão... O artista canta aquilo que o povo fala. O que o povo vive. Entendeu? Por isso que na época o César Paulinho fez... Puta que pariu. Pisando freio. Entende? Ou então... Aí eu bebo. Aí eu bebo. Bebo pra carai. Bebo pra carai. Ninguém pensa no carai. Literalmente. Pra carai é demais. E a gente sabe disso. Não precisa eu te explicar isso aqui. Então são expressões. Então essas expressões quando elas são bem colocadas. São bem encaixadas. E principalmente com artistas que você enxerga ele falando aquilo. Que você olha e fala assim... Pô, dá pra imaginar ele falando aquilo mesmo, né? Fica incoerente quando você vê um artista que paga de crente. Que paga de bom moço. Homem-família. E depois canta música de sexo explícito. É meio incoerente. O artista tem que ser... Não que ele tem que viver exatamente o que ele canta. Mas pelo menos parecido. Não faz sentido. O cara na vida... Na vida real dele. Ele é o bom marido. O homem-família. O homem de igreja. O homem de Deus. Aí ele vai pro palco e começa... Senta em mim. Não faz o menor sentido, tá? Isso aqui não é a minha opinião pessoal, não. Isso aqui é a questão de coerência social. Coerência artística. Coerência humana. Você tem... É igual falar assim... Eu sou roqueiro. O roqueiro é roqueiro na vida real. E no palco. E no álbum. E tudo mais. Tem que ter coerência. A palavra-chave aqui é coerência. Deixa nos comentários aí. Coerência. Se você chegou até aqui. Do nada. Deixa aqui. Do nada essa coerência. Pra ver quem chega até o final do vídeo. O que é que vocês acham? Deixa aqui a opinião de vocês sobre a questão do palavrão. Eu sei que vai ter muita gente que fala que não gosta do palavrão. Mas não comenta só que você não gosta, não. Comenta. Não gosto, Dudu. Por quê? Aí deixa uma explicação. Eu acho bem legal ver os argumentos. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo.